Cascas, frutos, folhas, sementes e raízes são usados como corantes naturais em 12 looks que compõem a exposição Cores da Natureza, produzida por alunos do curso técnico em modelagem do vestuário do Senac Campinas. A exposição foi organizada pela professora da área de moda, Clau Novak, para mostrar itens feitos através da moda sustentável. As peças foram feitas como forma de trabalho de conclusão de curso. Eles pesquisaram, definiram o modelo, fizeram a modelagem da peça, costuraram a peça, fizeram o tingimento, eles fizeram a peça do início ao fim. A proposta da mostra é o uso de produtos naturais como alternativa aos procedimentos industriais de tingimento têxtil. Slow fashion, uma moda temporal que não tem época e levando em conta que a gente quer trabalhar mesmo a sustentabilidade com o aluno, entender a importância do que a gente está passando com o clima e que a gente tenha soluções e parte, cada pedacinho, se fizer, a gente consegue um resultado maior. O slow fashion é uma nova forma de interagir com a moda. Esse conceito de moda lenta procura valorizar cada etapa do processo de produção, desde os insumos até a venda e oferecer produtos sustentáveis e ecologicamente corretos. Uma das alunas do curso que expôs foi a Dirce, que usou folhas de crajiru do Amazonas para tingir seu vestido. Eu gostei do resultado, acho que eu cheguei no que eu queria mostrar. Desde o princípio que começou lá em janeiro, ao que a gente chegou agora em abril, eu acho que eu cheguei dentro do que eu planejei. É uma peça que eu acho que ficou bem definida em termos do crajiru, porque eu queria demonstrar as folhas do crajiru, principalmente nessa parte, que ficasse a relação e trazer a mata para nós aqui, para a moda, para o urbano nosso. E eu acho que ela está demonstrada, acho que está agradável. A minha inspiração era trazer a cor mesmo, que é o vermelho. A gente está num momento do meio ambiente e a mata pede socorro. A cor vermelha é uma cor importante que dá uma marca. Então a ideia foi essa, buscar uma cor das folhas do Amazonas, do crajiru do Amazonas, que trouxessem essa tonalidade vermelho e é uma tonalidade que vai do rosa ao vermelho intenso. Então ela propicia para peças, assim, tonalidades muito lindas, muito intensas. Danilo conta como foi participar da exposição e ter sua peça confeccionada através do tingimento feito por cascas de romã, folhas de crajiru e também a safrão. A inspiração foi muito pessoal, foi por gosto pessoal, que eu utilizei imagem de uma mariposa, que tem essas cores que eu utilizei na peça. E o principal intuito era fazer uma peça gênero, misturando técnicas de modelagem feminina e masculina e utilizar o tingimento natural de uma forma um pouco mais nova, não tão batida no mercado. Geralmente são tons mais neutros, uma coisa um pouco mais calma. E eu quis trazer essa vibração para as cores na peça. Fiquei extremamente feliz, ficou realmente além das minhas expectativas. Eu já tinha tingido antes, mas nunca tinha feito uma peça com o tecido que eu tinha tingido. Então foi muito especial participar desse projeto. Na verdade foi uma realização, que quando eu cheguei no curso eu vim para aprender a confeccionar peças. Eu não imaginei que junto disso eu ia poder juntar a minha paixão, que era o tingimento natural.